Promoção aqui na TDS Coros, a partir de... Está acabando, a partir de 12 de 74,90. Uau, 100% coro pra você. E vem pra cá, olha só, aproveitar pra você ter opções de presentear também no mês dos pais. É isso mesmo, olha só, pastas, bolsas, olha só, promoção de botas, últimos pares, 299 reais parcelado ou 269 reais à vista. Vem cá. Vem aqui, vem ver a... Tênis. Sapa, tênis, coro legítimo, olha que super promoção. E ó, eu fui menino que a gente preparar uma promoção incrível. Vamos lá. Vem a ver. Promoção de inverno, olha só, é imperdível. É, imperdível, mostra lá a promoção, tá acabando, últimos pares, a mulher também precisa um descontinho no mês dos pais. E novidade. Coleção nova, trend code. Olha que legal, sobretudo. Coro legítimo, maravilhoso. Tem as saias. Tem as saias, mais de 20 modelos diferentes de saias. E vou mandar preço na jaqueta, meu amigo, porque vale a pena a partir de... A para reventar, a partir de 12 de 66 com 50, coro legítimo. Duas lojas. Rua do ar hoje, número 149, tdccouros.com.br. Vem.